Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar iniciando mais um dia com vocês com o nosso Expresso Matinal. Você que ainda não pegou seu cafezinho, pega o seu café aí, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos, nos ajude a informar as pessoas e acione o sininho porque todos os dias nós temos vídeos aqui, tá? Primeira notícia que eu separei para te deixar bem informado está no site Renova Mídia e está dizendo que a ditadura de Maduro acusa Guaidó de contratar mercenários para invadir o país. Vou colocar aí na tela para vocês. Ditadura de Maduro acusa Guaidó de contratar mercenários para invadir o país. O Maduro sabe que está para cair. Na verdade o Maduro já está podre, já devia ter caído, né? Maduro diz ter evitado uma invasão pelo mar articulada por Guaidó no domingo. O Ministério Público da Venezuela, controlado pela ditadura de Nicolás Maduro, acusou nesta segunda-feira o presidente interino Juan Guaidó de ter contratado mercenários com recursos do país bloqueado pelos Estados Unidos. O procurador-geral venezuelano Tarek William Saab diz que mercenários foram contratados por 212 milhões com dinheiro roubado da estatal petroleira venezuelana PDVSA e de contas do país que foram bloqueadas por outros países. Saab vinculou o caso a um ex-militar americano identificado como Jordan Goudreau. Fica aí, cara, é indignante você ver o Maduro fazendo o que faz, acabou com a Venezuela, acusa Guaidó de estar contratando mercenários. Se fosse para contratar mercenários ele já teria o feito lá atrás. Mas não ia estar esperando todo esse tempo como presidente interino da Venezuela aguardando que Maduro se retire do poder. Eu espero, espero realmente que os Estados Unidos partam sim para uma ação militar e que arranque Nicolás Maduro e o leve para os Estados Unidos para ser julgado pelos seus crimes. Crimes de genocídio, crimes de tráfico de drogas e que ele seja condenado, seja morte, prisão perpétua. Desde que haja um julgamento justo, não estou ligando nem um pouco para ele. E nós sabemos que ele cometeu todos esses crimes que eu falei aqui. Então é o que eu penso, não muda o meu pensamento. E acho que sim que os Estados Unidos devem agir e se possível que o Brasil ajude. Vamos lá, defesa de Moro quer divulgar íntegra de depoimento a PF. Então isso é mais uma prova de que Moro queria sim tumultuar, que queria causar prejuízos ao governo Bolsonaro e que queria sim derrubar o presidente. Fica mais do que claro. Vou pôr aí na tela também, está no Renova Mídia também, tá gente? O advogado de Moro diz que o objetivo da medida é evitar interpretações dissociadas de todo o contexto das declarações. A defesa de Moro quer levantar o sigilo do depoimento prestado pelo ex-ministro à Polícia Federal. A petição foi apresentada ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Moro depôs por mais de oito horas como parte do inquérito que investiga supostas tentativas de interferência política do presidente da República, Jair Bolsonaro, na PF. De acordo com a revista Veja, a defesa de Moro afirmou, considerando que a imprensa, no exercício do seu legítimo e democrático papel de informar a sociedade vem divulgando trechos isolados do depoimento prestado pelo requerente em data de 2 de maio de 2020. Esta defesa com o intuito de evitar interpretações dissociadas de todo o contexto das declarações e garantindo o direito constitucional de informação integral dos fatos relevantes, todos eles de interesse público. Objeto do presente inquérito, não se opõe à publicidade dos atos praticados nestes autos, inclusive no tocante ao teor integral do depoimento prestado. Olha, o que que eu acho? Eu acho que isso põe por terra o argumento de que Moro não queria derrubar o presidente, não queria tumultuar o governo. Ora, nós sabemos que pouquíssimas pessoas vão ler o depoimento todo, oito horas de depoimento. Poucas pessoas. Então a imprensa vai continuar fazendo a mesma coisa. A imprensa vai continuar pegando trechos, porque ela não vai publicar o depoimento todo também, mas ela vai pegar os trechos que lhe interessam e dar ênfase, colocando em xeque a credibilidade do presidente, que é o que eles têm feito ultimamente, desde que Bolsonaro assumiu o governo em 1º de janeiro de 2019. Isso é fato notório, o que a imprensa vem fazendo é demais. Não há um dia sequer que a imprensa não bata em Bolsonaro. Então nós sabemos que eles vão usar trechos que corroboram com as suas ideias, vão usar trechos que dão dupla interpretação, vão usar trechos que mexam com a opinião pública, isso é fato. Então eu creio que o Celso de Mello deveria sim manter o sigilo. Sigilo esse que nós vemos aí que já parte do depoimento já foi divulgado aí pela imprensa. Então esse sigilo aí é meio que suspeito. Infelizmente no Brasil é assim. Senador condenado gasta R$18.300,00 em jatinho durante a pandemia. O senador Assir Gurkaks, do PDT de Rondônia, e eu vou colocar aí na tela, fica melhor. Tá aí ó, a cara do cabra. Que cumpre pena em regime aberto, gastou R$18.300,00 da cota parlamentar para abastecer aeronaves no mês em que a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil, segundo o portal O Antagonista. De acordo com o portal da transparência do Senado, houve quatro pagamentos no mês de março para abastecimento de jatinhos. todos após a reunião no Congresso com ministros, que marcou a mudança da rotina do país em meio ao avanço do novo coronavírus. Cara, ele é um cara que já foi condenado, tem que cumprir pena em casa, tá certo? E ainda assim está gastando nosso dinheiro com jatinhos particulares, é brincadeira. Isso é uma brincadeira e só acontece no Brasil. Infelizmente só acontece no Brasil. É por essas e outras que a gente precisa lutar sim para que o Brasil mude, tá? Outra coisa que eu vou falar agora e que vai deixar vocês indignados. Por na tela também, também está no Conexão Política. Tá aqui ó. Líder do PCC vai para prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. Um dos principais chefes da facção criminosa PCC, que continua no sistema penitenciário paulista, o traficante Leonardo Vinte Alves de Lima, de 44 anos, apelidado de Batatinha, deve ser colocado em prisão domiciliar na tarde desta segunda, por determinação da Justiça de São Paulo. Segundo o portal Pleno News, aliado de integrantes da cúpula, tidos como os mais violentos da facção, segundo a polícia, como Roberto Soriano, o Tirissa, e Daniel Canônico, o cego, Batatinha ficará em casa sem vigilância externa, nem com tornozeleira eletrônica de vigilância. É uma brincadeira de mau gosto, né? De acordo com o juiz Adjair de Andrade Sintra, o criminoso é hipertenso e se enquadra no grupo de pessoas mais vulneráveis à Covid-19. Olha, o que dizer da Justiça, gente? Como pode um cara com a periculosidade que ele tem, ser solto, sem tornozeleira, sem vigilância externa, sem nada, ele simplesmente foi solto. Você acha mesmo que ele vai ficar em quarentena? É só na cabeça do CNJ, só na cabeça do Marco Aurélio Mello, só na cabeça desse juiz que ele vai ficar. A polícia briga tanto para prender líderes de facção. Quando prende, a Justiça solta. Olha, é para você se revoltar. Esse país aqui é uma piada, é piada pronta. Infelizmente é uma piada pronta. Mudanças nas eleições devem ser decididas em junho. Vou pôr aí na tela também. Mudanças nas eleições devem ser decididas em junho, segundo o Barroso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que é o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou em entrevista à Globo News, neste domingo, que a data limite para que a Justiça Eleitoral decida sobre o adiamento das eleições é no mês de junho. Eu creio que não tenha que adiar, não. Isso não está dentro do escopo político, não está dentro do normal. Creio que não deva, de maneira nenhuma, adiar a bendita da eleição. Até porque nós aqui no canal vamos mostrar a vocês a vida dos candidatos que forem de destaque aí. Não vou conseguir mostrar, óbvio, de todos os municípios. Mas dos principais municípios, das capitais, isso com certeza eu vou fazer. Quero mostrar a vocês a cara dos candidatos. A sua vida pregressa, se tem acusação, se não tem. E isso nós queremos fazer. E não só aqui. Há outros canais também que vão fazer, como no do meu irmão, no Questione-se. Para que você vote conscientemente e eleja pessoas corretas, pessoas de caráter que queiram realmente lutar pelo Brasil para melhorar a vida nas cidades. Então nós vamos estar fazendo esse tipo de trabalho, sim, tá certo? E agora que eu separei aqui, por último, que é uma... Essa é internacional e é legal de você ver, tá? Eu, pelo menos, eu gosto. Tá aqui, ó. Trump pede para indústrias abandonarem a China e retornarem aos Estados Unidos. A matéria está aqui, ela é um pouco longa, eu não vou ler ela toda para não estender demais o vídeo, tá certo? Mas eu vou separar, vou destacar aqui na tela para vocês verem. Durante a entrevista para a Fox News, o repórter perguntou ao presidente americano que conselho ele daria a futuros presidentes para impedir que uma crise semelhante à do Covid-19 ocorra no futuro. A resposta de Trump abre aspas Temos que trazer nosso produto de volta para casa. Temos que fabricá-lo neste país. Não podemos ser reféns, porque é isso que somos. Não podemos ser reféns de outros países, da China em particular, mas também de outros países. Nós nunca mais devemos deixar isso acontecer novamente. Trump também disse que os Estados Unidos precisam se tornar autossuficientes na produção de antibióticos. Atualmente, os antibióticos necessários para os Estados Unidos são fabricados em outros países, como a China. Outras pessoas... É, ficou meio... Outras pessoas que se sentaram nesta cadeira e não só a China. Estamos fazendo, trazendo toda essa cadeia de suprimentos. Ninguém precisa me dizer para fazer isso. Eu falo sobre isso há anos. Cara, isso é um... um baque para o pessoal da globalização. Se você olhar aqui, ele diz que... que se tornou de importância vital acabar com a globalização e devolver a produção aos Estados Unidos. E isso é verdade. Aqui no Brasil, idem, a chamada globalização criou um monstro. esse monstro se chama China. Todos os países estão dependentes dela. Então é necessário acabar com essa globalização e começar a nacionalizar mais as produções. Óbvio que você vai ter comércio com o mundo todo. Isso é normal. Mas não podemos entregar toda a indústria vital na mão da China. Os países também têm que ter a sua produção nacional. Então fica aí. Eu acho isso importantíssimo. Acho válido. Tenho minhas ressalvas. Esse tipo de nacionalização não pode ser radical. Mas você tem que estimular a indústria do seu país a produzir o que é necessário para o país. Óbvio que nenhuma indústria de nenhum país vai conseguir produzir o suficiente para o país todo. Vai ter que comprar de outros países. Então vai continuar o comércio. mas diminuir substancialmente a dependência de outros países e o principal da China. Esse é o principal foco. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe o dia de vocês. Tá certo? Tá certo?